Música Está no ar, espaço VIP Música Olha aí gente, deu pra sentir o que vai ser nosso programa hoje Começamos com muita alegria Samba do pé Afinal estamos falando de Isaías Guimarães Vocalista, samba VIP Nosso super convidado de hoje Isaías, faz um tempinho que você não vem no nosso programa Eu já estava te cutucando, te cobrando E hoje muita novidade pra falar da banda Afinal, 14 anos de estrada Muita coisa boa, tudo bem? Ah, tudo ótimo E é bom ver assim A gente vê pessoas que Não crescem, não evoluem E eu quando te vi hoje fiquei impressionado contigo O programa está maravilhoso Você está linda, maravilhosa E a gente que praticamente começou junto Essas coisas E quando vê o crescimento E o melhor de você Ter anos de estrada A gente está com 14, o espaço VIP está com 10 anos É você ver assim ao longo dos anos Pessoas que chegaram assim Desiste, né? Para, faz outra coisa No meu caso, bota uma banda de forró Canta igual Alexandre Pires E não sei o que tal E a gente está aí O público, um carinho enorme Casas lotadas Natal fechado Réveillon fechado Pré-carnaval fechado Enfim, e aí vai Graças a Deus Agora falando um pouquinho Porque eu sei que não é As pessoas que estão em casa Gente, não é fácil fazer televisão Fazer música no Ceará Hoje o samba Tem o seu público cativo Mas a gente sabe que forró É muito forte Agora com a onda sertaneja Essa mistura de ritmos Você acredita que o cearense É um povo eclético, Isaías? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que sim Não tem dúvida que é O cearense tem Vem racionais MC, lota Venceu Jorge, lota Teve evento de samba No Marina agora Recente Lotou Foi uma loucura Os eventos de forró É lotado Os eventos de MPB De brega É lotado Então eu acho que É um público muito eclético E o que eu acho assim Que em qualquer área Quando você faz Algo que você gosta Por amor Então o dinheiro Se torna uma consequência Do que você faz Então não tem coisa pior Do que você estar Em algo que só pelo dinheiro Eu acho que O nosso caso Eu quando subo no palco Eu subo porque Eu tenho prazer em cantar Por isso que dá certo Então é por isso Que por mais que Passam os anos E vem dificuldade e tal Mas quando você faz Algo com prazer Então o resultado é esse É uma longa vida Um longo tempo Entendeu Ser preto de alma Vai acabar você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda Só nos faz sofrer Nem resgata A nossa identidade Ser preto de alma Vai acabar você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda Só nos faz sofrer Nem resgata A nossa identidade Isaías, hoje a banda Você sempre foi vocalista Sempre esteve à frente Do samba VIP Mas atualmente Está com três vocalistas Como é que você faz Para dividir esse repertório Como é que é a escolha Desse repertório Para essa galera do samba Sempre acompanhar E a cada dia Enaltecer o teu trabalho Prestigiar esses fãs Que estão com o samba VIP Há algum tempo É, o que eu acho É assim Primeiro Você tentar Tem que quebrar O ego De cada um Porque o vocalista A gente tem Casos A nível nacional De bandas Que tinham mais de um vocalista E se dissolveram Acabaram Porque um queria Cantar mais que o outro E aí vai No nosso caso não Eu tenho músicas Que eu vejo Que é sucesso Mas que eu vejo Que não se enquadra Na minha voz Eu passo para o outro Vocalista Né Fala Você que vai cantar E é sucesso E ele canta E de repente Chega um sucesso Que casou na minha voz Eu vou cantar E assim com o outro Também Sem contar que A gente tem os amigos Também da noite Que vai presidir a gente Né E que chama E que dá canja Que canta com a gente Então fica Muito bom Muito bom Daís a gente vai dar Uma paradinha aqui Porque eu vou chamar O meu quadro De beleza e bem estar Você vive da imagem Se cuida Como é que é teu dia a dia Ah Tem que se cuidar Né A gente Apesar que Vai passando o tempo O dia vai ficando Pequenininho Né As horas Não é mais 24 horas Parece que é 8 horas Apenas Mas a gente dá um tempinho De se cuidar E sempre tá aí Mandar até um abraço Pro Nazareno Maia Galera que cuida Do visual da gente E parabéns E nosso quadro De beleza e bem estar Também sempre trazendo Assuntos relacionados A estética Cirurgia plástica E uma rápida visita Gente A clínica Jório da Escócia Vamos até lá Com o nosso quadro Beleza e bem estar Segura aí